Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tirar uma dúvida que muitas pessoas, muitos pedreiros, muitos mestres de obra tem que se pode ou não colocar tijolinho comum, como vocês estão vendo aqui na imagem aqui, acima de vão de janelas ou abaixo. O que eles fazem, pessoal? Ao invés deles colocar verga contra vergas, eles fazem isso, colocam tijolinho com ferro aqui. Então hoje no vídeo de hoje eu vou explicar se pode ou não pode fazer isso, tá ok? Se é correto ou não é correto usar essa forma, tá ok? E tem mais um detalhe também, hoje eu vou explicar também quando você perder a amarração de tijolo, o que fazer. Hoje esses dois detalhes vai estar explicado nesse vídeo aqui, tá ok? Então não perca, assistam o vídeo até o final para vocês entenderem desses dois sistemas que eu vou explicar agora. Se pode usar o tijolo em comum no lugar das vergas contra verga ou quando eu perco a amarração do tijolo, o que eu posso fazer para recuperá-lo, tá ok? Mas antes de começar, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho de notificações. Vamos aprender então? Então pessoal, vamos lá à explicação. Na nossa região e em muitas regiões do Brasil fazem o seguinte, quando chegam na altura de portas, de vão, de portas e janelas, o que eles fazem? Colocam escola com a tábua e colocam dois ferros de um quarto, duas barras de ferro de um quarto embaixo ou ferro 516, certo? Colocam um centímetro e meia, dois centímetros de areia com cimento e assentam o tijolo em comum, certo? É o que eles fazem aqui. Aí fazem tipo duas ou três fiadas assim, mas geralmente são duas fiadas assim. Isso tá certo? Não, pessoal, não tá. E vou explicar por quê. O que acontece? Na hora que você colocar as duas barras de ferro, um exemplo, vamos pôr de um quarto que é mais fino, né? E o cimento, areia e cimento aqui, o tijolo em cima, não significa nada. Por quê? O que acontece? O ferro começa a dançar, o tijolo dança em cima do ferro. Aí não tem serventia. Com o tempo, o que acontece? Esse peso aqui, como vocês estão vendo na imagem aqui, ó, esse peso da parede aqui, não vou nem colocar o da laje, né? Dos trilhos. Vou colocar só o peso dessas quatro fiadas de tijolo aqui. Ele vai embalar, ele vai envergar esses ferrinhos aqui com o tijolinho. Consequentemente, vai pegar na veneziana, ou no vitrô, e vai travar, vai pesar em cima deles, ele não vai abrir e nem fechar. Então, essa maneira não é correta, porque não se torna uma viga, não se torna um material sólido, porque tem ferro, areia e tijolo, são materiais diferentes. Diferente de uma verga, né? Feita de concreto com ferro dentro, é diferente, se torna uma peça sólida. Entenderam? Vamos lá na prática mostrar pra vocês como é que faz da maneira correta. Olha lá, pessoal, ó, é assim, ó, na maneira correta, é assim, na prática. Tá vendo só? Aqui, ó, aqui vocês estão vendo verga e contraverga, feita de canaleta. Aqui é um material sólido, porque o ferro tá dentro do concreto, foi enchido de uma vez só. Isso é um material igual, concreto, né? Então, olha lá como é que faz todos os vongos. Tá vendo aqui, ó, já de veneziana e vitrô e de portas. Tá ok? Olha lá, ó, como é que fica, ó, é isso aí, ó, ó. Tá vendo o vongo aqui? Esse vongo aqui, pessoal, a gente deixou com 2,10 de largura aqui. Por quê? Né? A veneziana dá 2 metros, né? E a gente deixou 30 centímetros de cada lado aqui, ó, da verga e contraverga, que é, no mínimo, o padrão pede, né, a norma pede. 30 centímetros de cada lado. Tá ok? Olha lá, ó. Aonde vai, vão de portas, como vocês estão vendo aqui, ó, e banheiros, tá vendo? Aqui tem um vitrozinho aqui do banheiro, a porta do banheiro, a porta do quarto. Também vai, tá vendo só aqui, vai verdas. Aqui, ó, tudo como vocês estão vendo aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui é do quarto, aqui como é que faz, tá ok? Tudo certinho, olha lá, ó. Tá ok? Aqui, pessoal, tem mais um detalhe. Muita gente me pergunta, ah, mas por que que não chegou essa canaleta até aqui? Não há necessidade, pessoal. Como eu tinha falado, passando 30 centímetros de cada lado aqui é o suficiente. Gente, o que tem de travar na ferragem aqui é a cinta que vai receber a laje. É essa cinta que tem que fazer de fora a fora, tudo travadinho certinho, tá ok? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Contra verga, né? Verga. Vamos lá. Tá vendo aqui? Aqui eu passo direto aqui, tá vendo só? Aqui, ó. Aqui tem um vão que é o mesmo alinhamento do vão da cozinha com o vão do quarto. Então a gente passou uma verga só inteirinha, tá vendo só, pessoal? Fica bem distribuído o peso. Você não vai ter problema algum nesta obra. Olha lá. Tá vendo só aqui? Aqui também é a mesma coisa. Olha lá, pessoal, como é que fica. Tem um vídeo anterior, pessoal, que eu explico quando chega pilar assim e você tem de colocar verga. Como que faz? Assista o vídeo anterior a esse que você vai ver que tá explicando como é que faz com a verga pra embutir ela quando dá do lado do pilar. Tá ok? Assista, não perca. Vamos continuar. Olha lá. Aqui, ó. Tá tudo certinho. As vergas. Contra vergas. Olha lá. Vamos ver por dentro como é que fica isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada por dentro aqui pra ver. Aqui, ó. Tudo ok? Tudo certinho? Olha lá, ó. Vamos ver por dentro agora como é que tá ficando. Olha lá, pessoal. Tá vendo só? Aqui, ó. Aquele vão que eu mostrei pra você que é o mesmo alinhamento da cozinha com o quarto. Essa verga aqui vai de fora a fora. Aqui, ó. A do corredor, né? Do vão aqui, ó. Tá vendo só? Tudo certinho. Tudo usando vergas. Olha que beleza que fica a obra. Bem distribuído o peso, pessoal. Não tem perigo de rachar parede. Tá ok? Olha lá como é que fica por baixo. Fica um serviço de primeira. Um serviço correto. Tá ok? Olha lá. Agora, pessoal, aqui, ó. Agora, se a cinta você tem de fazer de fora a fora. Lembrando bem. Só uma dica. Nunca esquecer. Antes de você concretar essa cinta aqui, que é a canaleta, passar as mangueiras da rede elétrica, né? E tubulação aonde também vai canos. E ela deixar tanto hidráulica como elétrica. Como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui a gente deixou um cano aqui de 40 milímetros pra passar o cano de água. E as mangueiras de elétrica. Tá vendo só? Aqui tem mais mangueira porque aqui vai o quadro de distribuição de força. Tá ok, pessoal? Olha lá. Olha como é que fica a obra bacana, limpinha. Essa obra tá pronta pra receber a carga certinha, a distribuição correta. Tá ok? Olha lá, pessoal. A obra limpa, tudo bonito, tudo certinho. Olha lá, ó. Agora, pessoal, vamos falar de amarração de parede. Quando dá esse tipo de amarração aqui, tá vendo só? O tijolo não dá inteiro, né? Um exemplo. Ou se não, quando você perde a amarração, o que você faz? Você coloca um ferrinho a cada 80 centímetros. Quando é esse tipo de amarração aqui. Então, a gente coloca um ferro a cada 80 centímetros. Lembrando bem, na hora que você colocar aqui areia com cimento, não é massa mista. Areia com cimento aqui, deixar o ferro no meio da massa. Não deixar apoiado no tijolo, como vocês estão vendo aqui. Colocar o ferro no meio da massa. Tá ok? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo só? Vamos imaginar que aqui você perdeu a amarração e você quer recuperá-la. Então, o que você faz, pessoal? Perguntei a ti, quebra o tijolinho e vai continuar no outro tipo de amarração. Não. Continua a amarração de baixo. Só coloca um ferro, mais ou menos, de um metro. Um ferro cabelo. Que é esse ferro aqui, ó. 3,16. Coloca um ferrinho aqui, ó. Aí você continua a amarração, a mesma coisa. Pra quê que é o ferro? Pra evitar que o trinco, onde não tem amarração, ele vai querer trincar aqui, ó. Tá vendo? Fazer esse trinco aqui, ó. Tá vendo? Perder a amarração aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui tem ferro. Como vocês estão vendo aqui. Aí você recupera, tá vendo? A gente colocou o ferro e recuperamos a amarração daqui pra frente. Tá vendo só? É assim que se faz quando perde a amarração. Para ela auditar, coloca o ferro aí com areia e cimento e continua a amarração dali pra cima. Tá ok? Espero que você tenha entendido. Tá ok, pessoal? Não se esqueça, alguma dúvida, né? Deixe no comentário que a gente tem o maior prazer em responder pra vocês. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho de notificações. Aí, ó. Espero que vocês tenham entendido aí. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.